Música Uma nova blitz da Operação Saúde para Todos foi realizada no município de Pelotas. A ação tem como objetivo fiscalizar e orientar a população sobre a importância da utilização de máscara e do distanciamento social. Mais de 460 veículos e 976 pessoas foram abordadas pelas equipes de saúde e segurança que estiveram na Avenida Adolfo Fetter, a caminho da Praia do Laranjal. Casos de aglomeração podem ser denunciados à Guarda Municipal pelo telefone 153 ou com a Brigada Militar pelo número 3227-7171. Em Garibaldi, mais de 20 produtores das comunidades rurais realizaram a pulverização das ruas de todo o perímetro urbano, a partir do Parque de Máquinas. A ação tem como objetivo reduzir a circulação de micro-organismos críticos para a saúde pública. O desinfetante utilizado foi hiploclorito de sódio, item doado ao Fundo Municipal de Saúde pela empresa JBS. Música Música